Música Aleluia Só feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus agora Aleluia Escute Ele foi onde ninguém pisou, curou, eu não esqueceu Chorou com lágrimas de um fiel, moveu terra e céu Entrou na história da humanidade, foi o capítulo a tarde Antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina Olha o que ele fez Pra pagar o preço pelos meus pecados Foi traído, transpassado, cruce e vitado O rei Despeu-se da glória no corpo mortal Pra me fazer imortal Sua glória transmite o que é natural Seus olhos têm fogo e consomem o mal E sua consciência em espírito Que ele é rei dos genes Sem todos, sem todos Adorai o poder de Deus Desapare o poder de Deus Desapare o poder de Deus O digno de apelho, limites Desapare o seu Só ele é Só ele é Espírito Santo faz da glória A presença de Jesus A igreja e o avião O santo e tremendo Junto e fiel Sinta a presença do Espírito de Deus Sinta a presença do Espírito Absoluto e exaltado Ele é o Senhor Leão imbatível Campeão de Judá Rebeu a sua perfeita Santo Israel O seu bem Amor O mistério de Deus Desapare o poder de Deus O amém Senhor Deus O digno de Deus Se tiver o que é natural O desejado das nações O sublime do céu O espelho da manhã Emmanuel Amorai o poder de Deus Exaltar o poder de Deus Exaltar o poder de Deus O digno de apelho O livre de Deus Apareceus Só ele é Só ele é Espírito Santo faz da glória A presença de Jesus Com a vida de Deus E o aborto do céu O abençoado da manhã Justo e infiel E o veneno Amorai o poder de Deus E o veneno Amorai o poder de Deus O abençoado da manhã O Senhor Amorai o poder de Deus O Espírito Santo e o Pajado em Vem A princesa de Jesus, a Pisa e Davi Puxando o elemento justo e fiel Adorai, adorai a igreja Porque o meu Deus está aqui O meu Senhor está aqui O meu Senhor está aqui O meu trabalho está aqui nessa noite O meu Deus está aqui nessa noite Vai ser uma vitória nessa noite Vai dar-nos um lugar E as palavras no nome do Senhor Jesus